Seja bem-vindo. Obrigado. Gerson, primeiro te agradecer a atenção. Vocês estão aqui ontem, mas eu vou te agradecer a assessoria de imprensa e direção do tema. Primeiro contato hoje. Eu já te perguntei algumas coisas hoje. O trabalho foi de trabalho. Como foi o primeiro contato? Bom dia a todos. Prazer em estar aqui. Agradeço ao Fábio e toda a direção por acreditar no meu trabalho. A gente sabe que o Remo é um público gigantesco. Todo profissional que busca coisas grandes no seu currículo pensa em trabalhar em equipes como essa. E eu coloquei isso pro presidente. Se existia alguma equipe que me faria sair do projeto interior dessa equipe, era o Remo. Na série 5, era o Remo. Muito feliz. Muito ciente do que me espera aqui. De como é trabalhar no Remo. De como é viver o Remo intensamente. Mas com uma vontade de trabalhar enorme. De contribuir pra esse grande público. Então, é uma honra estar à frente ao Remo. E espero que a gente possa, sempre que possível, atender vocês bem. Vocês são um elo pro nosso torcedor, que é uma marca gigantesca. E a gente sabe disso. E depois de todo esse período aí, pandêmico que aconteceu, acho que as coisas estão começando a voltar. O presidente falou, acho que é a primeira vez que é presencial aqui. Então, que isso possa repetir que todos nós temos saúde. Para poder continuar trabalhando e exercendo aquilo que a gente procura fazer. E como é que foi esse primeiro contato? Certo. Ah, eu... Como o presidente falou, já pode ser muitos jogadores, né? Alguns de ter trabalhado com eles. Outros de acompanhar. Mas não tem nada como o dia-a-dia pra te dar realmente aquilo que você precisa saber. Em termos de elenco, né? De características, de intensidade. Enfim, individualmente, cada tempo. Esse primeiro contato foi... A gente procurou fazer um trabalho no campo mais aberto. Justamente pra deixar o mais próximo possível das ações que você é feito no jogo, né? Pra gente sentir, né? No dia-a-dia, pelo menos inicialmente, né? Temos pouco tempo de trabalho, porque temos uma viagem longa até o próximo jogo. E por isso que a gente resolveu hoje trabalhar em dois períodos. Pra poder ter esse contato maior com os atletas. Então, a impressão que a gente teve foi aquilo que já se esperava de um elenco muito rico, né? Muito qualificado. E que a gente vai procurar dar nossa contribuição pra melhorar aquilo que nós entendemos que precisa ser ajustado. Se você... Resolvido pra que a equipe se torne ainda mais competitiva e venha a buscar aquele lugar, né? Que é o lugar do Remo. Que é entre os primeiros colocados. Pra poder depois buscar uma classificação boa aí dentro dessa primeira fase. Gerson, boa sorte pra você, agora aqui no Clube do Remo. E que você coloque o Clube do Remo no seu devido lugar, que é de volta a elite do futebol brasileiro. Hoje pela manhã você comandou o trabalho, nós estivemos acompanhando o trabalho. Você comandou um trabalho muito solto com os jogadores, falando o nome dos jogadores, como se você já estivesse aqui. Quem repassou as informações do elenco pra você e como é que você viu esse primeiro trabalho com os jogadores formando linha defensiva, linha do meio e linha de ataque também? Bom dia. Realmente, né? Como eu falei, sou um cara que vivo muito futebol, né? 24 horas. Pra você ter uma ideia, eu cheguei às 11 horas da noite em Belém. E a última vez que eu olhei no meu relógio, eram 13 e meia da manhã, eu ainda estava montando, planejando o que seria ser feito hoje no treino, né? Então, eu tenho por característica isso minha, viver muito intensamente aquilo que eu faço, né? E eu não poderia chegar hoje numa grande agremiação, num grande clube e não saber o nome dos atletas, né? É o mínimo de reconhecimento que eu teria que fazer. Então, e muitos deles têm uma história rica no futebol, né? Então, dispensam apresentações, mas os outros atletas que não são tão conhecidos, a gente também tem que valorizar e tratar da mesma forma dos atletas conhecidos. Então, é claro que um ou outro nome a gente ainda vai acabar trocando em um ou dois dias aí, porque são muitos atletas. Mas essa impressão foi boa, né? Como você falou, a gente procurou fazer um trabalho num campo um pouquinho mais aberto, mas sempre já priorizando alguma coisa de padrão tático, né? De posicionamento. Gosto muito disso, gosto muito de que as minhas equipes sejam organizadas. Gosto muito de estudar os adversários e poder passar essas informações pros atletas da minha equipe. Então, foi um trabalho inicial aí, mas que já me agradou, a gente viu, detectou algumas coisas e o treino já percebe algumas situações que a gente pode melhorar e vamos trabalhar pra isso. Pô, Gerson, repórter Mário Jorge. Eu sou conhecido como Mário Búfalo, único animal amigo do leão. Quando eu tenho que... O Fábio acha graça. Mas a pergunta é o seguinte, você veio, o Remo tá numa panela de impressão muito grande perante o seu torcedor. Acho que você sabe disso, né? É o desafio que eu acredito, o maior desafio da sua vida, é chegar num clube que estava entre os oito e terminar a rodada fora desses oito colocados. A estrutura do bom amigo era a seguinte, Vinícius, Ricardo Luz, Daniel Felipe, que era o titular, Marlon e o Leonan ou Renan Castro. Marcial, Anderson Shoa, Eric Flores, Fernandinho, Brenner ou Vanilson e Bruno Alves ou Neto Norshan. Dessa estrutura, o que é que se pode ter de novidade como você tem? Jean Patrick, Anderson Paraíba, que foi seu jogador no Botafogo da Paraíba e outros jogadores que estão no banco. Tem mudança nessa estrutura ou você prefere observar ainda essa estrutura nesse jogo contra a equipe do Figueirense? É, o futebol ele exige ações muito rápidas e mesmo em pouco tempo, eu não sou um treinador que vai ficar lamentando que não, aquilo que eu não tenho nas ausências, aquilo que aconteceu de ruim, eu vou procurar soluções. Então, mesmo em pouco tempo, me cabe analisar e ouvir algumas pessoas que têm uma interação maior e uma vivência maior dentro do clube, para me passar alguns dados daqueles atletas e como eles vêm nos últimos dias. E aí sim, depois a gente tomar a nossa escolha, se vai passar por mudança ou não em nomes, é muito cedo ainda, muito cedo. Não tem como, seria injusto ter minha parte, chegar hoje e falar que a equipe titular é diferente ou não, mas pode ter certeza que a gente vai tentar já colocar, mesmo que seja um pouquinho, né, daquilo que a gente pensa no futebol já para esse primeiro jogo e depois, lógico, com mais tempo, aprimorando, melhorando, passando mais conceitos de como nós entendemos que a Série C exige, né, é uma competição, nós não estamos numa Série B, onde se pode jogar um pouco mais, né, onde se pode dar um pouquinho mais de espaço para o adversário, para o Série C, você tem que estar mais próximo, mais junto, combater mais, ter mais embates, mais enfrentamentos, é um jogo de mais contato, de mais força, né, então a gente tem que saber de tudo isso, né, e dentro dessas informações, dentro daquilo que os atletas nos passam durante o dia a dia, a gente pensar uma estratégia boa para poder fazer um grande jogo lá com os Figueirense, que é uma equipe muito bem organizada também, muito rápida, muito perigosa, né, e a gente sabe que é fundamental um resultado positivo já, para, como você falou aí, né, acalmar um pouco a torcida, passar uma confiança, uma expectativa maior de que as coisas possam ser melhoradas e a gente vai trabalhar para isso. Jerson, bom dia, Edson, da Recop TV, seja bem-vindo à Belém, seja bem-vindo ao Remo, você tem um retrospecto muito interessante quando a gente vê nos últimos meses de trabalho, aquilo que você conseguiu fazer no Botafogo, desde a Série C, passando para o Estadual, e nessa Série C também, você falou de o Remo ter algo que te atrairia para vir para cá, dentro dessa competição, o que você encontra aqui, que de repente foi tão atrativo para você fazer essa troca, que foi muito questionada, não só aqui, mas lá tem um jogo pessoal, lá na Tareja também, Zair com o Botafogo, que está hoje consolidado no G8, e vir para o Remo que está oceando, uma rodada vinha com uma rodada fundo, o que o Remo tem de tão atrativo para o Jerson? Eu acho que o Remo passou um bom tempo, com muita dificuldade, né, e de alguns anos para cá, o clube se estruturou muito, se organizou muito, e isso atrai realmente, né, profissionais que gostam dessa linha de trabalho. Tem uma torcida que dispensa comentários, né, que, como o presidente falou, eu tive o prazer de conhecer em outras oportunidades, e ser derrotado, e hoje eu espero poder fazer o meu trabalho a favor do Remo, as outras vezes eu era adversário. E o grupo de atletas, né, analisei muito detalhadamente aquilo que eu encontraria aqui, e já falei isso para os atletas, né, o Antel Vitor, ele é muito qualificado, né, Então, foram esses os atrativos, né, que me levaram a sair do clube que eu já tinha um trabalho mais tempo, né, mais consolidado, né, com maior conhecimento, maior inteirado do que acontecia dentro do clube, e com o próprio elenco. Mas eu sou um profissional que eu aceito, né, desafios, sei que isso é um grande desafio, e pode ter certeza que me preparei muito para estar à frente do clube como Remo, entendi que esse era o momento, e vou fazer de tudo para poder deixar a minha marca aqui no clube, naquilo que eu penso em futebol, naquilo que eu penso em também poder ajudar o clube a crescer mais também, naquilo que foi possível, para que o dia que o profissional Gerson sair daqui, eu possa olhar para trás e ver aquelas coisas positivas que eu pude deixar na equipe. Bom dia, Júlio, primeiro conto ao Romário Lixo, eu queria te explicar se você tocou com o meu então modelo de jogo, como o Gerson gosta de montar suas equipes para jogar as partidas? Bom dia, eu sou um treinador que eu gosto, que a minha equipe fica muito com a bola, né, que tem a posse de bola, que procure ter uma marcação agressiva, né, que pressione a saída de bola do adversário, que a gente passe maior parte do jogo no campo do adversário. Agora existe uma diferença entre você pensar isso, você gostar disso e você conseguir que o grupo faça isso, né, isso que às vezes demora um certo tempo para a assimilação dos atletas. E é em cima disso que a gente está atacando agora, né, e procurando colocar para que o grupo tenha conhecimento daquilo que a gente pensa da maneira de jogar, do modelo de jogo. Eu gosto de jogar numa linha de quatro, né, utilizei três zagueiros em alguns momentos por necessidade, mas não é uma formação que eu tenho como principal. Agora também sou um profissional que eu procuro ver o elenco que está à minha disposição e explorar aquilo que os jogadores e que o elenco têm de melhor. Não adianta eu, por exemplo, querer jogar com dois atacantes enfiados lá se a gente não tiver esses jogadores com essa característica ou jogadores que se encaixem para jogar desse jeito. Então, procuro sempre ter uma ideia e dentro do elenco, do perfil do elenco, encaixar e modelar em cima do que eu jogo. Não abro mão de dois atacantes, né, gosto de jogar com um jogador mais centralizado e um de velocidade, mas como eu falei, você precisa ter essas peças e essas peças têm que encaixar bem isso. Às vezes ela requer um pouquinho mais de tempo para que você possa ajustar isso. Muitas vezes atuo com três atacantes, né, dentro da possibilidade e daquilo que, de estratégia de jogo, às vezes com um volante mais de contenção e dois jogadores que tenham mais qualidade. Às vezes é necessário você ter mais uma força no meio, né, proteger mais em função do adversário também, de ser forte por dentro. Então, talvez dois volantes e um meia. São situações que eu gosto de trabalhar e que o dia a dia vai nos dar essa direção. Jackson, bom dia. Bom dia, Flávio. Também é um prazer. Uma pergunta muito, prefeitura do Pará. Você é conhecido pela longevidade dos seus trabalhos, que é assim, como na área, na relação do seu natafogo. Qual é a diferença, em cima desse modelo de jogo, para um trabalho que é emergencial, de recolocar o mesmo número de oito e com a situação? É, como eu falei antes, o jogo exige o imediatismo, né, você tem que dar a resposta rápido. Não é interagir com o maior número de funcionários, né, de colher o maior número de informações, para que a gente possa realmente ter certeza naquilo que a gente pode fazer já percebido. Então, nós precisamos de resultado, precisamos entrar no G8 e uma vitória nos coloca, independente de outros resultados, é um adversário direto e é assim que a gente tem que trabalhar. Respeitando, como eu falei antes, sabendo que a gente vai pegar uma equipe que está num momento bom, uma equipe boa, mas nós temos que tornar o nosso momento bom logo também. Então, como eu falei, um trabalho maior, um prazo maior, você conhece mais o grupo, você sabe das variações que você pode fazer e enquanto esse tempo não chega, né, esse período não chega, você tem que ser cirúrgico, tem que ser imediato em algumas decisões, né, em termos de estratégia do jogo, em termos daquilo que nós pensamos para cada jogo e a gente vai pensar muito nesse jogo finaliz, né, primeiro. A gente sabe que depois o jogador da fase já tem um clássico, né, e a gente não esquece disso, mas o nosso foco agora é na segunda-feira, né, com o Orlando Scartelli, com o de Figueirense, e é assim que a gente vai poder trabalhar e buscar um resultado positivo, né, com todas as nossas forças, com todos os nossos pensamentos, exclusivamente nesse jogo, para que a gente possa voltar a ficar entre os 8 primeiros golpes.